Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horário que você vai estar assistindo a esse vídeo Agora Meio dia 28 do dia 17 De março Hoje eu vou fazer um videozinho diferente É de uma caixa que eu recebi agora, eu comprei umas plantinhas E vou mostrar para vocês De recebidos aí Nunca eu tinha comprado nesse local Cactário Horst Eu acho que é isso Vou mostrar a plantinha para vocês Eu vou abrir agora, vou até virar a câmera Para mostrar para vocês aí E espero que vocês gostem Tá É O preço está bacana Eu achei, né Tem algumas coisas diferentes aqui Vocês vão ver aí E espero que vocês gostem Tá bom Eu vou mostrar aí para vocês Ó pessoal Essa é a caixa Tá vendo, ela está fechada ainda Eu não abri Eu quero abrir com vocês Para vocês verem aí Tudo que chegou aí É uma comprinha até grande Né Veio Veio rápido Né E Fica de olho aí Tá bom Vamos começar a abrir aí Pessoal Eles mandam a notinha Tudo certinho Cactário Horst Tá Tudo certinho Pessoal Se desfocar alguma coisa aí Desculpa Eu estou Eu estou gravando aqui com Eu estou abrindo com uma Com a mão E segurando o celular com a outra Eu não tenho tripé aí Tá Me perdoem aí Mas o que importa é as plantinhas Viu Aqui o O produtor aqui do vídeo É só por Jesus Só Deixa eu mostrar bem na caixa Ok Agora é a hora, hein? Deixa eu arrumar aqui Pessoal, vou mostrar aí pra vocês, viu? Vocês imaginam como é que tá o coração aqui, viu? O ruim, gente, antes de mostrar aqui Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sei se vocês são assim também, mas O ruim de você comprar uma planta é que você fica naquela expectativa tão grande Tão grande De receber logo Você já fica agoniado Aí o coração não aguenta Ó Depois eu vou ver se eu consigo Eu tenho os nomes aqui E vou Vou tentando Mostrar aí pra vocês Gente, olha que bacana Olha que plantinha diferente Se ficar um vídeo meio comprido, gente Desculpa aí Tá? Me perdoem, mas É... Tem bastante plantinha aqui pra mostrar pra vocês, viu? Muita, muita plantinha mesmo Se eu não me engano, deu 31 ou 32 plantinhas Tá bom? Olha isso aqui, pessoal E aí Vamos indo Muita coisinha bacana Depois eu vou Tentar no No resumo final Mostrar todas elas Tá bom? Acho que é daquela família da Da rosinha, né? Dá uma rosinha mesmo Tem quatro mudinhas aqui, ó Deixa eu ver se eu espalho ali Eu pensei em colocar nessa Nesse cachotinho aqui Mas acho que não vai dar Não vai dar muito certo, não Peraí, galera Ó, pra quem gosta de plantinha aí Hoje vai ser Vai ser de mão cheia, hein? Bacana Ixi, tem planta, hein, gente? Meu Deus Vai ficar um pouquinho comprida aí Mas Assistam, né? Às vezes você tá querendo comprar aí, ó Não sabe da onde Ai, bacana Ai, bacana Opa Ó Essa tá bem bacana, hein? Ó Ó Já tem umas plantinhas ali do lado Ó Que bacana Ó Ó Ó Ó Í Ó Vamos lá. Pessoal, tem umas plantinhas aqui simples, né, simples mesmo, é porque eu queria comprar mesmo, né, mas tem umas plantinhas bem simples e tem algumas que eu sinceramente eu não tinha visto ainda, né. Então, vamos lá. Essa é um tipo de agave. Veio bastante mudinho aí, ó. Dá pra fazer alguns vasinhos. Ó, que nem essa última que eu mostrei agora, é um tipo de agave que eu nunca tinha visto também. Ó, que bacana. Veio até uma outra plantinha ali, ó. Com certeza uma alóia ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, que tem mais. Pessoal, olha isso aqui, ó. Diferente, né? Vamos lá, tem mais. Olha lá. Três ali dentro, ó. E o bom, às vezes, que quando vem separado é isso, que se vem três vai virar três vasos, né. Vamos lá, que bacana. Vamos lá, vamos lá, que tem mais. Ó, olha lá, que tem bastante. Bem, uma planta pequena, mas tem bastante. Tchau, 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 tchau. Olha, que bacana. Coração velho, olha aí. Acho que essa aqui que eu já tenho, já... Ah, não, essa eu não tenho. Uma agave também, ó. Pera aí. Olha que bacana. Imagina ela bem, bem grande aí, hein. Ó, essa daqui que bacana também, ó. Ó, essa daqui que bacana também, ó. Olha, essa plantinha aqui, eu tava bem curioso. Não vou lembrar o nome dela agora, mas... Talvez não dê nem pra ver direito. Olha que legal. Tem como se fosse uma... Uma teinha de aranha. E é da própria planta, viu. Deixar aqui. Vamos lá, que tem mais. Ah, tá parecendo uma coisa bacana aqui, ó. Calanque. Se não me engano, ó. Calanque também, né. Conhecido aí. Calfeng. Bacana. Comprinha foi caprichada, viu. Nossa. Tocelinha dessa planta. Pessoal, tá ficando um pouquinho comprida aí. Mas me perdoem, tá. Mas... O bacana é gravar, né. Tudo certinho, olha. Olha, isso aqui. Olha. Olha, isso aqui. Essa é muito bonita também, ó. Umas eu comprei pra deixar... De matriz, né. Pra fazer depois novas mudas aí. Ó, outra também. Outra grave também, mas... É igual uma outra. Depois, na compra, eu já tinha feito... A compra. Que eu percebi que tinha comprado duas iguais. Mas tudo bem. Não quer demais, né. Agora tá acabando, pessoal. Outra. Outra. A alói, né. Se não me engano, a juvena. Simples também, mas... Plantinha bem bacana. Pessoal, pra gente ver, né. Eu... Eu... Acostumado... Antigamente com... As alói veras que tinha aí na... Em casa da avó. Né. Aquelas plantas... Mais robustas, mais grandes... Maiores, né. Mais grandes não. Pelo amor de Deus. Maiores. Né. Né. E... E o tanto de... Alói diferente que tem por aí, né. Muito bacana. Ó. Outra alói também, ó. Essa veio... Judiada, veio amassada. Poderia ter vindo por cima, né. Mas tudo bem. Recupera rapidinho. Deus quiser. Ó. Por que? Ah. Espanha? Peraí, gente. Espera aí. Ó. Bacana também. Ó. E aqui assim. Fica. E aí. Está ficando um pequeno espaço aqui, depois eu tenho todas as fotos das plantinhas que eu comprei, eu vou postar lá para vocês, tá bom? Outra alóia, olha o tanto de mudinha que está saindo aqui, eu vou replantar assim mesmo e depois eu vou tirando as mudinhas aí, essa está caprichada. Olha, tem uma aqui que eu já tenho umas umas quatro ali, mas peguei mais, olha, show de bola. Essa aqui, olha, a Gavi Vitória Reginai. Eu já tenho dela, mas achei num preço bacana, senão vamos pegar mais então. Pessoal, isso tem um espinzinho que eu vou falar, viu? Pior que a agulha, viu? Está acabando, olha lá, está acabando. Um pouquinho de ouro. Já três mudinhas aí, olha. Um outro. Calanque também. Acho que é Cisepa lá, se não me engano, o nome. Essa também é bem bacana. Pessoal, independente de qualquer coisa, é muito bom receber, né? Você comprar, lógico, é gasto, né? Mas é aquele negócio. É muito bom receber, né? Ó, outro tipo de a Gavi. Ela é parecida com as outras duas, mas não é a mesma, tá? Olha que bacana. Pessoal, é isso. Essas foram as plantinhas que eu comprei, que eu recebi. Acabou. Que pena. Vou dar uma mostrada aqui rapidinho. Olha o tanto de plantinha aí, ó. Espero que vocês tenham gostado aí. O nome é Cactário Horst. Eu vou deixar lá na descrição, tá? O nome aí, para quem quiser dar uma olhada lá no site, lá. Tá? Não estou fazendo comercial, não. Só estou falando, né? Porque se eu não tivesse gostado, poderia ter certeza que eu ia falar que eu não gostei. Mas eu gostei sim das plantinhas. Muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar as fotos aí, tá? Com os nomes aí. Gente, obrigado. Até uma próxima aí. Fica com Deus, viu? Tchau. Tchau. Tchau.